Olha só pessoal, que maravilha, vamos fazer aqui o nosso primeiro tudo em 15 minutos. Já foi realizado 13 vídeos aqui no Calçadão Miguel Arraig, então é isso. Pessoal, primeiramente obrigado por estar me seguindo aqui, Michel Santa Cruz, todo mercador do Moda, se me seguir um contra lá. E aqui é esse canal que fala fornecedores do Calçadão, tá bom? Se inscreva aí, seu fornecedor aqui, Feiras de Pernambuco, José Burgos, Santa Cruz Feira Digital, Marcos Toritano e Região, Toritama, Feiras e Região, Monique Bento, Dom Largos, Blogueirinho do Atacado e outros mais. Então vamos começar por cá e vamos mostrar essa mercadoria aqui, olha só. Começando por cá. O meu pai me diga uma coisa, o valor desse shortinho tá de quanto? Pessoal, 15 reais a pena esse shortinho aqui, bem bonito mesmo. Me dê seu cartão pra passar pra turma aqui. Olha só, show de bola aqui. Essa marca é nossa aqui pessoal, é bastante conhecida aqui. Tem uns mercadoria com força. A variedade do shortinho aqui é enorme, aqui é uma quantidade grande. E temos também um jeans aqui pra você chegar com a gente aqui. Muito legal aqui. Pessoal, o telefone nosso tá bem aqui, olha só. 81 Pernambuco, 9 da frente, 93, 33, 68, 38. Então liga pra gente aqui pra fazer acontecer. Obrigado e o pai. Valeu. Olha só, temos outras mercadorias diferentes aqui. Olha só que show. Vestidinho aqui é apenas 13 reais, apenas 13 reais. Olha esse conjunto. Show de bola o conjunto aqui. O conjunto lindo demais aqui. Pessoal, lembrando, tô aqui de 15 minutos, esse é o primeiro, hein? Então vamos fazer acontecer, sem perca de tempo aqui. Show de bola. Olha os vestidos. Olha aquele que é bem bonitinho, tá vendo? Que show, muito legal. Ó meu pai, esse conjunto tá de quanto, meu pai? Conjuntinho tá de quanto? 13 reais. Pronto, show, muito bom. E essas caças, meu pai? 8, show de bola. Cadê o cartão, meu pai? Não, esse não tem cartão não, irmão. Tem cartão não? E quem é o dono daqui? Pessoal, 8 reais ali. Achou? Pronto, show de bola. O telefone pessoal mesmo aqui, ó. O pai responsável, 8, 1, Pernambuco, 9 da frente, 93, 33, 68, 38, tá bom? Então é só ligar pra gente aqui, pra gente se dar bem. Muito bom, muito legal. É, vamos começar, poxa, pela aqui e pela aqui, pra passar direto aqui, não. Ó meu pai, tá de quanto é short? Me diga aí. 15 reais. Pessoal, 15 reais aqui, ó, bem bonito mesmo. O tamanho dele, pai, veste até que idade a molecada? De 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos, pessoal. Show de bola. PMG. Olha só que legal aqui, ó. Muito legal, bem diferente de tudo aqui. Show de bola. Me dê seu cartão, pai, passar pra turma aqui. Então. Pessoal, nosso cartão tá bem aqui, olha só. Bianca aqui diz, pessoal, contato shortinhos infantil. Telefone é 8, 1, Pernambuco, 9 da frente, 89, 85, 95 e 59. Então é isso. É só ligar pra turma e chegar aqui. Obrigado, hein, pai? Valeu, irmão. A turma vai ligar pro senhor. Beleza. Muito bom. Show de bola. Mercadilha diferenciada. Olha só que coisa mais linda. Olha essa saia. Olha essa saia. Show. 55. Olha só que legal. Muito legal. Bem bonito. Show de bola. Mãe, essa saia tá de quanto, hein? 20. 20 reais. Muito legal. Me dê seu cartão, vai passar o número aqui, pessoal? Eu tô sem cartãozinho no momento. Tu tem o telefone decorado? Fala aí o telefone. 9-7-27-41-2-2. Pronto. Show de bola. Então é isso. Pessoal, vocês pegaram aí, hein? O pessoal aqui é desenrolado. Olha só que lindo. Show de bola aqui, senhoras. Olha só que legal. Muito bom, muito bom mesmo. Shortinho aqui, ó. Nudinho gravado. Muito legal. Vindo a parede. Olha ele aqui. Show de bola aqui. Olha o pequenininho. Que bonitinho. O shortinho aqui é a partir de quanto? A partir de 16. 16 reais? Sim. Olha só que legal. Pessoal, temos uma quantidade enorme aqui só pra esperar você chegar chegando aqui. Então não perde tempo, não. Emporte na gente aqui pra tu comprar com a gente. O que é isso do shortinho, meu amigo? 16 reais? Ô mãe, me dê seu cartão, passa pra turma. Pessoal, o telefone nosso tá bem aqui, ó. Bola da Rota, pessoal. Contatamos no Instagram também. Sega a turma lá no Instagram. O telefone nosso tá bem aqui. 8-1-Pernambuco, 9-da-Frente, 94-6902-87. Então é isso. Obrigado, viu? Eu tô ligada pra senhora. Que senão. Que senão, pai? Olha só. Vamos mandar, vamos mandar mais. Olha a coisa mais linda aqui. Show de bola, pessoal. Ô, mãe, tá de quanto é esse shortinho aí? 15. 15 reais? Olha só que show. Muito bom. Pessoal, olha só que coisa mais linda aqui. Que coisa linda aqui, ó. Show de bola. A parte é de 15 reais, mãe. Tem short aqui. Short, tie, short, nudins. Aqui já é short, tie na frente. De 15 reais apenas. Pessoal, muito lindo aqui. Olha só que fofo. Olha só. Tem nudins aqui. Mas isso aqui é brinda, mãe? É PT. PT. É PT. Pronto, show. Muito legal. Muito legal mesmo. Gostei demais. Olha só como fica legal, pessoal. Bem legal. Bem bonito. Essas camisetas, mãe, pede quanto? É de 5 reais. 5 reais apenas? É. Pessoal, olha só que lindo. Olha só que show. Que espetáculo. Que bonito, hein? Show de bola. Shortinhos aqui, ó. Maravilhosos. Supresmente maravilhosos. Olha a cautela de cores. Desses shorts. Muito bem. Show de bola. Gostei demais. Me dê seu cartão, mãe. Passar pra turma. Muito legal aqui, ó. Legal mesmo. Pessoal, vocês vão ligar pra nossa mãe aqui, ó. Lola Kids, pessoal. Telefone é o contato. Telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 94 50 50 05. Então tá aí. É só ligar pra gente. Obrigadinho. Obrigadinho, gente. Acompanhe. Show de bola. Muito legal. Temos, 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 temos. O que nós temos aqui? Olha, deixa eu mostrar isso. Olha que sainha bonita. Olha, tem um propôzinho aqui, ó. Bem macinho. Olha só que legal. Olha, vem com uma bolsinha aqui. Bem fofinho. Todas vem com uma bolsinha. Não, só aquelas. Olha que legal. Tá de quanto, meu pai, essas sainhas? R$16,00 no atacado. Pessoal, a partir de R$16,00 aqui no atacado. Muito legal. Bem bonito mesmo. Olha só que legal. Olha só que legal. Que show. Show de bola. Como é que tem o cartão? André, veja o cartão aí pra mim, por favor. Tá vendo que bonito? Show de bola aqui. Muito legal. Pessoal, nosso contato tá aqui. Se eu fosse vocês aí lá, não estragando a turma. 81, Pernambuco, Cabo da Frente, 91, 69, 43, 39. Show de bola. Liga pra gente, tá bom? Então é isso. Obrigadinho. Olha, temos outras coisas mais. Essas calças. Essas calças lindas demais. Tá de quanto mais essas calças? Tá de R$16,00. Pessoal, R$16,00 as calças aqui. O jeans rasgado. Um sucesso só faz aqui. Sainhas aqui maravilhosas. Só que tem aquele lindo demais aqui. Olha só o nosso short. Temos um short diferenciado aqui, como vocês estão vendo. Temos também essas calças. Como é o nome dessas calças? Mas é carpo, é? Calça de joga. Jockey. Calça de joga. Tá custando quanto essas calças? R$20,00. De R$8,00 aos 12. R$30,00, pessoal. De R$8,00 aos 12. Show de bola. Muito legal. É do irmão aqui? Ou é um banco só, mãe? Não. Ah, só tá assim, ó. Ah, beleza. Me dê seu cartão, mãe. Vou fazer primeiro essa mercadoria e nós vamos para a senhora aqui dizer. Pessoal, muito legal aqui. Para não misturar a mercadoria, vamos focar nessa aqui. Nós vamos para a nossa vizinha aqui mostrar para vocês a mercadoria. Terminei derrubando. Tá vendo? Tá vendo como é as coisas? Pessoal, vocês vão ligar para aqui, ó. Oito e um Pernambuco, nove na frente, oitenta e dois, dezessete, quarenta e oito e setenta e seis. Então, liga para a gente aqui. E vamos para cá para a gente ver essa mercadoria diferente aqui. Olha só esses shorts. Show de bola. Tá correndo? Tá correndo sim. Olha só. Show de bola. É o mesmo aí, o disso também? R$16,00. R$16,00? Olha só que legal. Muito bonito aqui. Olha só que show. O espetáculo aqui é bem legal. Diferente de tudo. O box aqui é bastante extenso, como vocês estão vendo. Apenas R$16,00. Vocês vão comprar com a gente. Olha só o jeans aqui. É, jeans 100% e jeans coláquio, né mãe? Pessoal, duas variedades que a gente temos aqui. Então, é só vocês ligarem para a gente aqui e fazer acontecer. Olha só. Tem uma quantidade enorme aqui. Espero que vocês ligarem para a gente. O telefone nosso está bem aqui. Olha só o nosso telefone. WA Confecções é o contato, pessoal. Nosso telefone é aqui. 81 Pernambuco, 9 da frente, 9181-3899. Passado Amiga Raio, Seto Azul, Rua Bela, 2. O banco aqui, 47, 48, 49. Então, está entregue. Obrigado, mãe. Muito bom. Muito bom. E aí, beleza? Beleza. Qual é o valor dessas bruxas aqui tão bonitas? Doze. Doze? Dez a careca. Dez a careca, pessoal. Olha só. Que legal aqui. Todo de bola. Muito legal mesmo. Diferenciar a pituita aqui. Show de bola aqui. Olha só. Pessoal, show de bola. Muito legal mesmo. Muito legal. Tem um cartão, pai? Não deu telefone aí para eu passar para a turma aqui. A turma quer saber do seu contato. Pessoal, a nossa marca está bem aqui. Olha só ela. Mais um. Clubinho Mania, pessoal. Clockskips. Camisarias. Olha só. Temos o estragão também. Segue a turma lá, tá bom? Telefone. O último Pernambuco. Novo na frente. 9913-06-72. Então é isso. Está firmado aí. Que baratíssimo. Obrigado. Olha só. Vamos caminhar. Vamos andar. Vamos caminhar um pouco mais. Olha só essa mercadoria aqui. Olha só essa mercadoria aqui. Isso é do meu primo aqui. Eu tenho que ter essa lojinha aqui. Mesmo de frente. Show de bola. Mas depois, nós vamos passar aqui a semana passada, nós vamos divulgar a mercadoria dele. Exatamente. Tem tempo. Hoje é 13 minutos. Ah, vamos passar aqui. Olha essas calças. Que cor diferente. Pega aqui, pera. Bem legal mesmo. Esse é o GG. O GG aqui é o GG. Olha só. Aqui é muito bonito. Diferenciado de tudo. As blusas aqui diferenciadas. Temos o jeans aqui. 5% jeans. Muito legal. Diferente de tudo. Opa. Deixei ele pra cá. Opa. Tá correto. 10 reais aí, irmão. Olha só. O pessoal vai no seu pé. Tá de quanto mais essa aí? Essa aí tá de 20. 20 reais. Muito legal. Olha só. O shortinho. O shortinho, mãe. O shortinho. O shortinho tá de 30. 30. Muito legal. Preciou ótimo aqui. Uma cadeirinha diferente. Olha só essas calças. Bem legal aqui. Tá vendo? Que show. Suprimento uns cataclopatas aqui. Muito legal. Muito bom. Mãe, me dê seu cartão e passar pra turma aqui. O negócio aqui tá afetado. Entendeu, mãe? Obrigado. Pessoal. Pessoal, olha só o nosso telefone aqui. Dereon, pessoal. Dereon, pessoal. Diz oé. O telefone é o último em Pernambuco. 9 na frente. 94. Quarenta e... Não. 97. 47. 34. E 52. Tá bom. Então é só você chegar junto da turma. Obrigado, mãe. A turma vai ligar pra senhora aqui. Obrigado. Muito bom. Vamos caminhar. Pessoal, olha só. Olha o que nós temos aqui. Que gostoso. Como é o nome desse troço aqui, mãe? São os brigadeiros. Brigadeiro. Olha só que bonito aqui. Isso aqui é o alfajor. Frajó? Alfajor. Alfajor. É. Ah, e isso aqui? Isso aqui é uns pings e o caseiro. Vem cá, o caseiro. Ah, que legal. A senhora faz? Aham. Ah, que legal. Olha só. Eu vou pintar a piota. Hum, tô vendo. E aí a torta de beijão e brigadeiro. Tô de bola. Pessoal, aqui. O telefone da mãe. Cadê? Olha só o telefone da mãe, então. Tô de bola. Muito bom. Valeu, mãe. Brigadinho. Olha só que coisa linda aqui. Vocês já viram? Olha só esse show. Que legal. Nossa, aqui tá lindo demais aqui. Lindo demais. Olha só. Que legal. Que legal. Show de bola. E o tempo vai terminar, acredita? Fica fechando uns 15. Olha, meu pai, esse short, a partir de quanto, meu pai? A partir de 12 reais, pessoal. Vocês estão comprando com a gente aqui. Muito legal. Muito bonito mesmo. Temos até conjuntinhos, ó. Deu shortinhos. Não, isso é um conjunto, né, pai? Conjuntinho aqui. 14 reais, pessoal, a peça. Essa é a nossa marca aqui, tá vendo? E o contato nosso tá bem aqui. E o tempo vai fechar, pessoal. 81 Pernambuco, 9 da frente. 89, 46, 03 e 76. Então é isso. Bye, bye. E o contato nosso tá bem aqui.